Olá meus amigos do canal Santos Pesca Tocantins Estamos aqui mais uma vez aqui na beira do rio Primeira pescada aí, depois da piracena Pescada não, não envia pescada não Mas aí o parceiro chamou lá para conhecer aqui esse lugar Mas chegamos aqui agora pouco Não organizaria os trens, mas até agora não está progredindo não E o rio está muito cheio Estão ali embaixo ali Nós vamos lá ver eles agorinha Ver o que eles estão pegando lá Minha traia não estava pronta ainda Ainda não estava pronta minha traia Tinha que improvisar lá e usar aí umas linhas ali Botei a linha ali, umas linhas ali Marrei as ali e deixei lá E vamos ficar por aqui Daqui a pouco vamos ver o que vai dar aí E eu vou estar mostrando para vocês ali a pescada deles aí E se pessoal, vocês que não é inscrito, se inscreve no canal aí Dá uma focinha aí Aquele likezinho aí ajuda a gente no canal aí Que tá vindo coisa boa por aí no canal Beleza? Nós vamos dar uma chegadinha ali nos caras ali Vê o que eles estão fazendo ali Eu não estou pegando peixe ali, eu vim filmar quem está pegando Pegou nadinha? Pegou dois nadinhas só Mandi, ele se foi soltar um Peguei um lá soltei O que? Mandi O piranha tem que torou a minha linha ali agora hein Não, tá querendo caralã na faca Tá querendo ir lá para o Santos, vai? Voltando aqui pessoal Tem peixe lá na linha, puxa o peixe na linha lá Olha lá Olha Aí Tem alguma coisa puxando aqui Uma varinha mexendo ali Achei que tinha ferrado sozinho Mas não cruzou não Chegou, fiz o garão Só comer o isca mesmo Bom pessoal, é isso aí A galera está querendo ir para o outro rio ali Tá certo na pescada Agora nós vamos encarar o barro que nós encaramos na volta Nosso amigo aí o motorista também ia para a Rorado E eu tenho que estar feio viu Cuidado Tem que estar feio meus amigos É lama demais Os atoleiros ali O nosso motorista aqui está meio nervoso Mas vamos ver o que vai dar aqui Coração dele Coração dele está parecendo coração de frango Batendo miudinho e a gente vai estar acelerado Acelerado Agora já secou mais velho Aqui não tem estrada não pessoal Aqui é a estrada que é o carro que vai abrindo Tem muito tempo de pessoal não anda aqui e está meio fechado Vamos pescar nesse mesmo rio só que mais embaixo um pouco Vamos ver se nós conseguimos arralar Vamos ver se nós conseguimos arralar Eu disse que a entrada é mais ali Mas eu vou te falar viu Tem remanço bonito ali Eu consegui chegar lá Porque o remanço ali está top Olha como é que está aquele remanço lá Olha só perder ali pessoal Que lugar lindo Nós estávamos lá mais em cima Vamos caçar um lugar bem aqui Para nós ver se nós Ficar quieto até de tarde Conseguimos descer aqui em baixo aqui ó Tem uma remanção aqui Parece ser bom aqui Maravilha lugar Lá em baixo tem uma pedeira E deu ruim viu Deu ruim hoje O tempo fechou O rio está cheio E Acho que não vai dar nada aqui hoje não Tem um parceiro lá em cima Está dormindo Fechou tudo Como vocês verem aí ó O rio está bem alto aqui Geralmente é Tem um tempo que a gente vai até lá no meio do rio O rio está no meio das pedras lá E as pedras está quase toda coberta lá Não dá de chegar até lá E o tempo fechou E aí pessoal fazer que não peguei nadinha Tô com um celular aqui filmando aqui ó Olha o mandilha lombrigando Olha o mandilha lombrigando Essa mandilha aqui só um cheio de verno aí ó o bucho de neta com a nossa lombrega só tá aí que não vou comer sem fazer que não pegou nadinha a malzinho cheio de vermes se rir aqui não parece para esses peixes não só tem lombriga só para ele aqui é só para ele galera oi parceira da de hoje deu tem hoje deu ruim só tá ele direto que eu não tirei os porão de eu tô segurando ele que é protegendo os porão dele só 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 para ele aqui embora é parceirada embora mesmo o senhor não dá tá dando trégua não a gente tá aqui porque a gente é insistente mesmo aí chegou uns camaradas ainda agora já vazou vazaram e nem graça não é porque são insistentes e é um caboclo colar que não pegou na piaba até agora peça nunca boquim se preparado só pega macaco só pega macaco só pega macaco homem joga vai jogar a linha lá dentro da água lá só para cima do pau e como você está vendo eu e tá muito cheio tem que não tá muito bom não mas geralmente esse lugar que é bom pegar piau dizendo o parceiro ali até agora hoje não tá tá pra preste não deu ruim já estamos chegando aqui no acerto para ir para casa porque eu tenho não deu nada mesmo e agora embora né mas deixa para próxima vez a próxima vez nós procura outro lugar então o tempo hoje não tá muito agradável também é chuvoso né na próxima vez vai ser melhor